Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Infelizmente, a péssima interpretação da Bíblia, do que é Deus, etc, não só teve uma mácula no tempo de Lutero, qual que começou com todas essas revoluções. Agora nós vemos políticos usar Deus, usar até Nossa Senhora, os santos, para comparar com políticos, etc. O Lula disse em uma entrevista dada que imagina que Deus é petista. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse em uma entrevista dada na terça-feira que imagina que Deus é petista. A declaração foi feita em uma entrevista na rádio Lagoa Dourada, o Paraná, quando o Lula elogiava o trabalho da deputada federal Grecia Hoffman. Abre aspas. Eu sinceramente, de vez em quando, fico imaginando que Deus é petista, disse o Lula. Porque, sabe, permitir que a igreja dirija a UPT com a competência que ela dirige, significa que ela é muito madura, muito responsável, muito competente de ser ex-presidente. Nós sabemos que até as pessoas pobres, de sapiência, mas com muita chama de dinheiro e de poder, tiveram sucessos em suas empreitadas. Agora o Lula, ele quer taxar Deus como petista por conta do possível sucesso de uma política deles. Nós sabemos que Deus, ele jamais, jamais iria coadonar com o modo da militância de esquerda, no ódio à pátria, no ódio à vida, etc. Nós vimos inúmeras e inúmeras vezes como essas pessoas agem e, infelizmente, se influenciam toda uma geração para o mal. Tudo bem dizer que o Pelé, seja petista, maratona, sei lá o que for, mas colocar Deus no meio é sinal que as eleições vêm aí. Liberais acabam frequentando igrejas, socialistas também querem congulgar, querem usar o nome de Deus em vão. Esta é a política brasileira e muitos se perguntam por que o nosso país vive de castigo em castigo. Veja bem você, com o título de eleitor na mão, e ter que ver políticos que são nitidamente a favor do aborto, dizendo que apoiam, que apoiam a cristandade, que são apoiados pela cristandade, só pela parte ignorante mesmo. Deus jamais apoiaria o aborto. Deus jamais apoiaria o modus operandi militante do PT e muitos da militância de esquerda. A teologia da libertação vimos que foi algo que foi trágico, que deu totalmente errado, e que, graças a Deus, dia após dia está sendo expulgado na santa igreja, porque é algo que não presta. Ideologia marxista. E é isso que o PT prega. Se mais querem comparar Deus a algumas coisas, dizer que Deus está do lado deles, nós vemos isso muito também em alguns políticos canalhas de direita, que, como esses pastores aí, que faziam verba e propinas, etc., com Bíblia até, chamam Deus, clamam Deus para o poder. A esquerda não é diferente, apesar dela criticar muito, digamos que, este modus operandi. Fica aí o pensamento nessas eleições aí de 2022 que estão se aproximando. E quem vamos votar? Será que essa pessoa é realmente comprometida com o país, com a moral, etc.? Pois é. Já fomos enganados muitos, muito pela esquerda, quem votou na esquerda, claro. Muitos foram enganados também pela direita, quem votou na direita, claro. E vimos que essa república está fadada a isso. Pessoas que chamam Deus, clamam Deus, mas em vão. Não adianta nada. Continuaremos na mesma merda qual estamos afundando. Que Deus nos livre destes mercenários que clamam o nome de Deus em vão, que querem iludir toda uma nação para, de novo, partilhar seus erros, partilhar essa política absurda, que é a política petista, baseada no socialismo, etc. Maria sempre.